Oi gente, hoje eu vou passar uma receitinha de bolo de chocolate negra maluca. A gente vai usar aqui, vou bater no liquidificador, 4 ovos, já vou colocando sobre a gente, uma xícara de açúcar e vou... não peguei o... não peguei a manteiga. Vou colocar umas 3 colheres de manteiga, ou você pode usar banho também, ou óleo, né? E a gente vai usar aqui 2 colheres de café solúvel. Vamos usar uma xícara de chocolate, é, vamos usar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui. Um, last one, um, né? Tem que tomar um lado aqui. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui o chocolate. Vamos bater de novo. Agora vou colocar o fermento, colocar uma colher bem cheia de fermento. Mininha, meninha. Então agora eu vou despejar aqui a mistura batida. Vamos colocar a mistura batida. Aqui mais ou menos uma mistura de água morna. Ou um pouco mais. Vamos ver aqui o ponto. Deixa eu colocar ela ali no liquidificador. Vamos usar aqui essa água morna. Tá morna, tá quente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho aqui, já deu ponto pra dar mais uma mexidinha. Pronto, pega a forma. Bem menos, eu acho, bem menos. Gente, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Porque ele fica com gostinho, fica paradinho. E o forno já ligou. Gente, eu vou usar esta forma redonda. Ela não é muito grande, porque a medida aqui também é pequena. Ele juntou ela e colocou o chocolate. E aí, eu vou dar uma sentadinha aqui pra ele não ficar torto. Agora, vamos levar ao forno. Pronto, gente. Nosso bolo já está assado. Agora, eu vou colocar uma calda nele. Vou fazer uns cortes nele aqui pra pôr calda. E aí, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Gente, essa calda aqui, ela tem uma xícara de chocolate e um pouco de café. Café é mesmo coado, ou você pode colocar sua ovo mesmo. Deixar ela dar uma sacadinha e vou colocar ela em cima do bolo. E uma colherzinha de açúcar, né, pra mim ficar muito rala, que a dela fica mais sequinha. A gente não enxerga o café. Colocou o café no frio também? Aham. Colocou o café no frio. Colocou ela assim mesmo, que daí ela dá uma escorridinha no frio pela calda mão de seco. Não tá filmando esse negocinho, então. Não, eu tô olhando, porque ela já tá querendo dar ponto de... paralela, não tem chicos. Aqui eles pularam, dám... Vamos lá. Vamos colocar um pouco de coco ralado. Gente, agora eu vou pegar o bolo que já está finalizado e vou colocar no prato. Agora eu vou chover um de copinha. Deixa eu pegar com a ajuda do garfo aqui. Ai, não quero pegar. Hum, delícia! Vai, mostra bem que eu gostei. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Bolo de chocolate nega moluca com café. Se vocês gostaram aí da dica, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Olha pra vocês verem como ficou. Caldinha, bem molhadinha. Agora é só saborear. Quem vai saborear? Eu quero comer. Quer chamar eu comendo? Nossa câmera aqui vai experimentar o primeiro pedaço do bolo. Tá aprovado o nosso bolinho? Muito bom! Vamos lá. Obrigado.